Vale do Aço, na região do Vale do Aço, onde já foi sepultado o corpo de Wemerson Rosa Patrocínio. Ele foi encontrado afogado no Rio Doce, no distrito de Cachoeira Escura, em Belo Oriente. Segundo os militares dos bombeiros, a vítima foi encontrada a cerca de 30 metros do local onde foi vista pela última vez. O corpo de Wemerson Rosa Patrocínio de 24 anos foi encontrado na tarde desta segunda-feira. Ele se afogou no fim de semana no Rio Doce, em Belo Oriente, depois de embarcar em um bote com um amigo. Testemunhas contaram que eles remaram até um local de forte correnteza e pularam no rio. Um deles conseguiu se salvar, mas o Wemerson, que segundo testemunhas não sabia nadar, afundou. Visualmente a pessoa não percebe porque a água do rio tem o mesmo nível, mas aquela correnteza movimenta os bancos de areia dentro da água. Então muitas vezes o rio até a metade está rasinho, a pessoa vai e ela fica na ilusão de que pode atravessar o rio andando, mas a correnteza passa do outro lado e deixa esse rio mais profundo. Chegando próximo da parte funda, a areia cede, o corpo da pessoa vai para a parte funda e se a pessoa não souber nadar, ela começa a se afogar e vai lutar contra a correnteza. Com tanto calor, muita gente vai se refrescar em lagoas, clubes e rios. Os bombeiros recomendam muita atenção e cuidado para que o lazer não termine de forma trágica. Muitas vezes rios e cachoeiras, tem um acesso liberado, não envolve pagamento de nada, faz com que as pessoas, principalmente as mais carentes, busquem esse tipo de lazer para se refrescar. E com certeza mais risco por não haver salva-vidas, não haver uma infraestrutura para receber esses banhistas de forma segura. Agora, Tenente, está fazendo muito calor, qual que é a orientação do Corpo de Bombeiros para tentar, talvez, amenizar o calorão nessa época do ano? A primeira e acho que a melhor prevenção de todas para os riscos de afogamento é a pessoa aprender a nadar. Então, assim, tanto para a gente adulto quanto para os filhos, aprender a nadar seria a primeira. A segunda, sempre procurar locais em que haja salva-vidas, que é uma pessoa treinada e preparada para aquela situação. No início da primavera, Minas Gerais já havia registrado 288 mortes por afogamentos. O número representa 88% do total registrado em todo o ano passado. Até o encerramento deste ano, quando os números serão contabilizados totalmente, o índice deverá ser alarmante.